E aí galera do canal do Estão do Game, antes de irmos pro vídeo eu gostaria de mostrar pra vocês o GTA Amino Se você é fã de GTA, seja GTA San Andreas, Vice City, 4, 5, o que for Se você ama a série GTA, você precisa conhecer a comunidade GTA dentro do aplicativo do Amino O GTA Amino é uma comunidade entre os fãs de GTA pra você falar de tudo, cara Pra você poder combinar com a galera de jogar online, pra você falar de teorias dos jogos da série De coisas que você gosta, discutir segredos, mistérios e por aí vai E pra participar é fácil, cara, é só você ir nos links aí da descrição e baixar o aplicativo Seja pro iPhone ou seja pro Android É de graça e você conversa com todo mundo numa boa, de uma maneira muito descontraída Inclusive, eu postei lá uma enquete sobre o GTA e quero ver vocês responderem, hein Então entra lá no GTA Amino e vamos conversar sobre essa série que todo mundo ama Vai lá e participa agora do GTA Amino, cara, tem link na descrição pra iOS e pra Android Vocês sabem que jogos são projetos que demoram pra serem lançados, né cara Você tem todo um planejamento, uma equipe por trás Ou seja, tá tudo dentro da linha desde o início pro jogo sair como ele foi planejado inicialmente Porém, tem alguns jogos que foram criados por acidente Sim, cara, aconteceu algum problema no desenvolvimento, algum bug no jogo Alguns desentendimentos dos desenvolvedores E isso acabou se tornando uma boa ideia, uma ideia nova e acabou trazendo aí jogos incríveis à tona Ou seja, totalmente por acidente, cara, de sem querer querendo Então já aproveita aí por acidente, clica no botão de inscreva-se pra você já fazer parte dessa galera aqui Que estamos chegando nos 1 milhão e meio de inscritos, cara Se inscreve aí, nem se for de sem querer querendo, pra gente chegar junto, tá certo? E é claro, deixa o like pra ajudar, porque o vídeo deu muito trabalho pra fazer E não foi por acidente não, esse aqui teve muito trabalho por trás, muito planejamento, beleza? Então, partiu pro vídeo Vamos começar por ele Sim, a franquia mais amada do mundo dos videogames Uma das maiores sucessos no mundo dos games e mais polêmicos também Estou falando de GTA Sim, meu querido, você não ouviu errado GTA foi criado por acidente Por quê? Vamos explicar Seguinte, o projeto inicial de GTA não era pra você ser um ladrão Como você é na maioria dos jogos, né Um cara fora da lei ou algo assim Não, era pra você ser um par, né, uma dupla de policiais que caçariam bandidos Porém, devido a um bug no jogo Que fazia os outros policiais reagirem de forma agressiva a você Por exemplo, você tava controlando o seu carro e batia num carro de polícia Quando você fazia isso, a polícia revidava com força total Como nós vemos em qualquer GTA hoje em dia, né, cara? Se você faz qualquer coisinha, passa no sinal vermelho A polícia já vem atrás de você querendo te matar, querendo a sua cabeça Então isso foi um bug, tá ligado? Não era pra polícia ser tão agressiva assim Por causa de um bug ali na programação do jogo A polícia ficou muito agressiva E depois de fazer alguns testes com esse bug Os desenvolvedores perceberam que seria muito mais legal Se você fugisse dessa polícia maluca Do que fosse um deles também E aí, transformaram o projeto no Grand Theft Auto No grande roubo de carros Você sendo um ladrão de carros aí Que acaba fugindo da polícia e sendo um fora da lei Com essa polícia agressivaça do GTA que nós temos até hoje Pra vocês verem, né, cara? Já pensou se GTA fosse mais um joguinho genérico de polícia? Só, sem polêmica nem nada? Que chato, mano Ainda bem que aconteceu esse bug, esse acidente de trabalho E o jogo acabou virando uma das franquias mais aclamadas de todos os tempos Ou seja, GTA também foi criado por acidente, cara E como eu disse no começo do vídeo Já aproveita e participa da comunidade lá do GTA Amino Tem link na descrição, vamos trocar ideia lá, beleza? Então, bora pro próximo acidente Vocês sabem que Resident Evil é um jogo de terror, né, cara? Survival Horror Pelo menos os primeiros eram Ou melhor, o primeiro era muito um jogo assim Dá medo pra caramba Um dos jogos que marcou a geração do Playstation 1 E se tornou esse clássico de jogos de zumbis E pro Resident Evil 2 a proposta era a mesma, né, cara? Vamos criar aí mais um jogo de terror com zumbis e tudo mais Porém, um dos desenhistas da Capcom Que seria o diretor do Resident Evil 2 O Hideki Kamiya acabou fazendo um projeto completamente viajado, tá ligado? Ele fez um bagulho que envolveria poderes e golpes e combos E aí a própria Capcom falou Mano, o que é isso? A gente tá fazendo um jogo de zumbi meio realista, né, e tal O que você tá querendo inserir demônio no meio? E aí eles começaram a ver o que ele tava fazendo Ver esse projeto dele, avaliar com mais cuidado E decidiram criar um outro jogo a partir dessas ideias malucas Então eles fizeram o Resident Evil 2 do jeito que era pra ser Só que com as ideias malucas do Hideki Kamiya Fizeram o primeiro Devil May Cry Sim, mano, ao invés da Capcom manter a ideia maluca do Hideki Kamiya De fazer um Resident Evil 2 com demônios e combos Eles decidiram separar a cueca das calças, né, mano? E fazerem aí um jogo viajado Pra ser um jogo viajado Devil May Cry Um hack and slash de porrada muito louco Espadada, poderes e demônios E deixar o Resident Evil do jeito que ele era Ou seja, Devil May Cry foi criado Por causa aí de uma audácia do Hideki Kamiya Que de sem querer querendo, né Acabou criando aí uma das franquias de hack and slash Mais aclamadas do mundo Isso enquanto trabalhava no próprio Resident Evil 2 O cara é foda, né? Por isso que o Devil May Cry também é basicamente Um acidente de viagem e muita Dorgas e orégano no trabalho, mano Bagulho é louco mesmo Uma das franquias mais aclamadas da Ubisoft É a série Prince of Persia, né, cara? Que não era da Ubisoft, né? Foi criado primeiro de uma forma independente Pros videogames lá atrás Mas aí Ubisoft comprou os direitos de Prince E trouxe a trilogia Sands of Time Que se tornaram clássicos do Playstation 2 E jogos aí que, mano, realmente marcaram uma geração Porém, para um novo Prince of Persia Que talvez seria a continuação da série Sands Não sabemos exatamente Mas para um novo Prince of Persia Que sairia pra nova geração de consoles Playstation 3 e Xbox 360 Eles planejavam um modo multiplayer pro jogo Onde iriam incluir uns tipos de personagens Encapuzados que faziam parkour E eram conhecidos como Assassins, né? Os assassinos Nem preciso dizer onde que isso chegou, né? Eles acharam o projeto tão legal Que falaram Não, não dá pra deixar isso aqui Só como multiplayer do Prince of Persia Vamos criar uma franquia nova E acabaram criando Assassin's Creed Ao mesmo tempo que deixaram Prince of Persia pra trás, né? E pra vocês verem, né? Por causa de um projeto Bem embrionário, assim De multiplayer De Prince of Persia Os caras acabaram dando Uma outra olhada Com outros olhos E transformaram Aquele projetinho Na franquia de maior sucesso E vendas da história Da Ubisoft Que é a franquia Assassin's Creed Sem querer querendo Os caras fizeram algo Muito absurdo Mas ainda bem, né? Pensa nos caras Que pensaram Pô, peraí Não, não Vamos fazer um jogo mesmo Nada de multiplayer, não Os caras foram muito ligeiros E conseguiram aí Trazer uma das franquias Mais aclamadas Do videogame à tona E assim nasceu A franquia Assassin's Creed Bora para o próximo Tá ligado o jogo Pikmin? Aquele jogo de estratégia Em tempo real Onde você tem vários Pikmin, né? Que são os bichinhos Daquele planeta Que te ajudam E você acaba recolhendo equipamentos Enfrentando inimigos Tem tipos diferentes de Pikmin Tem Pikmin de pedra Pikmin... Tem um monte de bichinho E que você vê vários deles Ao mesmo tempo na tela Esse foi um dos pontos De venda do jogo Quando ele foi criado Então Esse ponto de venda dele De ter vários bichinhos na tela E usar bastante Da capacidade do Gamecube Não veio do Pikmin Ele não foi criado do nada Vamos criar um joguinho Chamado Pikmin? Não, não foi isso Seguinte Quando um videogame é anunciado São lançadas tech demos Ou seja Demonstrações técnicas Para a gente saber Como é o desempenho Desses videogames novos O poder deles De processamento E tudo mais E no caso do Gamecube Foi lançada uma tech demo Do Mario Que mostrava vários Mariozinhos Na tela Mostrando a capacidade Do videogame processar Vários personagens 3Ds ao mesmo tempo Então ele juntava Vários Marios ali Um grupão Cheio de 30, 40 Mario Trabalhando juntos Em algumas coisas Só para a gente ter uma noção Do quanto o videogame Podia ter capacidade De rodar vários personagens Fazendo coisas diferentes E tal O poder do Gamecube Essa demo ficou muito legal Todo mundo gostou bastante Dos resultados dela Porém Todo mundo achou o seguinte Cara Ficou tão legal isso aqui O poder do Gamecube É tão forte Que não dá para a gente pegar E jogar esse projeto De vários personagens Trabalhando juntos fora Vamos pegar E fazer um outro jogo Que não seja Mario Mas que envolve Esse lance De vários personagens Na tela ao mesmo tempo Eis então Que o Shigeru Miyamoto O próprio criador do Mario Junto com outros funcionários Da Nintendo Acabaram criando A série Pikmin Que tivemos o Pikmin 1 e 2 Para o Gamecube E depois o Pikmin 3 Para o Nintendo U Ou seja Pikmin nunca foi planejado Desde o começo Para ser do jeito que é E sim graças a tech demo Do Mario Que mostrava vários Mariozinhos juntos Eles acharam Que a tecnologia Poderia ser usada Para outros fins E decidiram usar ela Nesse novo projeto Que eles criaram De antemão Do nada O Pikmin E o jogo fez um bom sucesso E é conhecido até hoje Mais um Que foi criado De sem querer querendo A partir de uma ideia Nada a ver Que surgiu de outra E incluiu até o criador Do Mario na história Se você curte jogos De estilo navinha E tiroteio Coisas do tipo Bem retrô mesmo Você já deve ter ouvido Falar do jogo Geometry Wars Que é um jogo frenético Para caramba No maior estilo Dos jogos arcades De antigamente De navinha Pontuação E cheio de efeitos Na tela Então você já deve Ter jogado esse tipo De jogo Mas saiba Que esse jogo Começou Como um teste Para o joystick Do Xbox Primeiro Do Xbox clássico Do controle Do primeiro Xbox Para o jogo Project Gotham 2 Que é um jogo De corrida Muito maneiro Para entender melhor Como funcionava O controle do Xbox Os caras fizeram Esse teste Usando esse tipo De joguinho De navinha Só para ter uma noção De como calibrar O controle E tal Para o jogo De carro Só que aí Eles acharam Que ficou tão divertido Esse testezinho Que decidiram Colocar esse joguinho Teste Dentro do próprio Project Gotham 2 Tanto que Quando você está Lá na sua garagem No jogo Dá para você Ir no fliperama E jogar esse joguinho E ao longo Que o jogo Foi lançado E as pessoas Compraram Começaram a jogar Eles perceberam Que muita gente Estava jogando Demais esse joguinho E percebendo O sucesso dele Dentro de um jogo De corrida Decidiram Transformar ele Em uma IP nova E lançaram ele Separadamente Com o nome De Geometry Wars Ou seja Os caras Criaram um teste Basicão Para controle Do Xbox Viram que estava Divertido Colocaram dentro Do jogo Ao qual Esse negócio Era um teste E depois Pelo sucesso Dentro do próprio jogo Eles acabaram Criando um novo nome E vendendo Separadamente E criando aí Um jogo de navinha De sucesso Que é o Geometry Wars Olha que loucura Mano Mais um jogo Criado aí De sem querer Querendo Enfim galera Então esses são Alguns jogos Que foram criados Por acidente Você curtiu Essa lista? Você já sabia Que esses grandes jogos Tinham sido criados De sem querer Quase mano? Comente Tá certo? Já aproveita e se inscreve Aí no canal São vídeos todos os dias Você não vai se arrepender Deixa o like pra ajudar E é nóis Vai lá no Amino GTA Pra gente se conversar Tá certo? Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o citão do game E aqui foi o citão do game Tchau Tchau Obrigado.